Uhul, olha a paixão Tô aqui bebendo um monte de chum Quisque na cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é filitário Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais vai cair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração ama 9912-5003 Olha eu recaí do outro Quero ver agora? Lembre-se Que toda a ciência É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembre-se Que toda a ciência É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja A galera lá no YouTube Ela mete o dedo no vídeo aí É pra lascar, né? Vem lá, viu quem? Aqui, lá, viu? Vem lá, viu quem? Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais vai cair Só que agora bebeu, tá sem dignidade De me bater uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaí do outro Vai Lembre-se Lembre-se Que toda a ciência É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembre-se Que toda a ciência É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembre-se Lembre-se Que toda a ciência É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa Calma pra vocês, gente! Uhul! Uhul!